Rodeado por cidadãos irritados, um secretário do Partido Comunista colocou-se de joelhos e implorou por perdão. A imagem se tornou viral na internet chinesa, marcando um novo patamar no descontentamento público contra o abuso de fundos de funcionários. A foto foi tirada na sexta-feira, dia 19 de abril, quando Zhang Aihua ofereceu um jantar generoso para três dezenas de funcionários, utilizando fundos públicos. A filmagem de uma ceia de pratos exóticos, a um custo de pelo menos 1.600 dólares por pessoa, foi postada na web e atraiu uma multidão enfurecida de quase mil pessoas que se reuniram em torno do local onde era realizado o jantar. Alguns dos funcionários já haviam se retirado no momento, mas vimos pratos refinados e garrafas do carisma unicor Guliandji. Isso enfureceu o público e, em seguida, o secretário do Partido agenou-se diante deles. Guzi Zhang foi uma das primeiras pessoas que fizeram circular as fotos e filmagens. Ele disse que não estava tentando humilhar o funcionário, mas, ao invés disso, ele queria destacar a importância do escrutínio público. Eu não sou a favor de fazer as pessoas se ajoelharem assim, mas as autoridades não deixam o público falar e o controla. E eles não têm um canal para desabafar. Quando eles encontram uma oportunidade como esta, faz com que funcionários, no mínimo, sejam humilhados. E se as coisas continuarem assim, é bem possível que haja uma revolta. A corrupção assola o regime chinês, tanto assim que os líderes antigos e atuais, alertaram que isso poderia levar o Partido Comunista ao colapso. Esse último exemplo de gastos extravagantes acontece logo após o anúncio de uma campanha do presidente Xi Jinping para reduzir a extravagância dos funcionários do governo. De acordo com a estatal China News Service, as autoridades de Jiangsu estão investigando o caso.